Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar uma lâmpada 127V mais o Sonoff Mini com dois interruptores simples. Do lado aqui nós temos a rede com tensão em 127V sendo fase e neutro. Temos também o Sonoff Mini com seus bornes de alimentação e comando, como vocês podem ver aqui, mais os dois interruptores com a lâmpada. Agora para a gente já fazer essa ligação de uma forma rápida, de uma forma bem simples, nós vamos pegar o neutro da rede. Esse neutro nós vamos ligar no primeiro borne do Sonoff Mini indicado como NIN. Depois do segundo borne do mesmo Sonoff Mini indicado também como NIN, nós vamos sair com esse mesmo neutro. Vamos levar até a lâmpada, onde nós vamos estar ligando direto em um dos bornes de ligação do receptáculo ou soquete. Da mesma lâmpada. Então aqui nós pegamos o neutro da rede, ligamos direto no primeiro borne do Sonoff Mini indicado como NIN. E do segundo borne do mesmo Sonoff Mini nós saímos com esse mesmo neutro, levamos até a lâmpada e ligamos direto em um dos bornes de ligação do receptáculo da mesma lâmpada. Feito isso agora, nós vamos pegar a fase também da rede. Então essa fase nós vamos ligar direto no terceiro borne do Sonoff Mini indicado como LIN. Depois do quarto borne desse mesmo Sonoff Mini indicado como LOUT, nós vamos sair com o retorno dessa mesma fase e ligar direto ao outro borne de ligação do receptáculo ou soquete da lâmpada. Então aqui nós pegamos a fase da rede, ligamos no terceiro borne do Sonoff Mini indicado como LIN. E do quarto borne indicado como LOUT, saímos com um fio e ligamos direto no outro borne de ligação do receptáculo da lâmpada. Agora do quinto borne do Sonoff Mini indicado como S1, nós vamos sair com um fio e ligar esse fio nos dois bornes de ligação dos dois interruptores. Isso do mesmo lado. E no outro lado nós vamos interligar também os dois bornes de ligação dos dois interruptores. Depois ligar direto aqui no sexto borne do Sonoff Mini indicado como S2. Então aqui do quinto borne do Sonoff Mini indicado como S1, nós saímos com um fio e interligamos esses dois bornes de ligação dos dois interruptores. E do outro lado nós interligamos também os dois bornes de ligação desses mesmos interruptores. E depois ligamos direto no sexto borne do Sonoff Mini indicado como S2. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal onde nós mostramos essa mesma ligação na prática. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. E aí